E a temperatura em Brasília explodiu, não só esquentou, explodiu. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ontem abriu uma investigação que pode levar à anulação da delação premiada da JBS. Veja bem a gravidade de tudo isso. Foi com base nessa delação que o ex-procurador que auxiliou Rodrigo Janot, Marcelo Miller, atuou num escritório de advocacia, que auxiliou no acordo de leniência. E agora, com as gravações novas obtidas, Rodrigo Janot descobre que seu ex-assessor, que trabalhava muito próximo dele, pode ter recebido, através de um escritório de advocacia, para ajudar na costura do acordo de delação premiada, que se configurou naquela gravação fatídica do presidente Michel Temer, a gravação de Aécio Neves, e que fez uma verdadeira confusão em Brasília, com a apresentação de uma denúncia no Supremo Tribunal Federal, rejeitada pela Câmara dos Deputados. Rodrigo Janot ainda diz que as provas são mantidas, então que todas as provas obtidas de corrupção, desvio de dinheiro, são mantidas. O que cai não é a delação. O que cai são os benefícios que os delatores, que omitiram fatos criminosos, esconderam contas no exterior, que, a princípio e em tese, corromperam um procurador da República auxiliar de Janot para facilitar as delações. Muitos contestaram, na época que o acordo veio à tona, o porquê que Lula não aparecia em lugar nenhum nessa delação, sempre em pontos distantes. E o foco era Michel Temer. Michel Temer é algum santo? Não, não é nenhum santo. Lula é santo? Muito menos Lula. Dilma é santo? Pior ainda. Então, nós não temos uma terra de santos. Aqui em Brasília, ninguém é santo. Nós estamos acompanhando, eu como delegado da Polícia Federal, que está temporariamente aqui como deputado federal, os acontecimentos gravíssimos que estão vindo à tona. Numa das gravações recém-entregues pelos delatores da JBS, que ficaram emparedados graças a uma ação da Polícia Federal, que pegou os gravadores entregues por Joesley Batista, da JBS, e fez uma perícia e descobriu áudios apagados, que eles não queriam que viessem ao conhecimento, e que citavam três ministros do Supremo Tribunal Federal, a que traz uma matéria do Estadão hoje, dizendo que é Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia. E nenhuma haveria atribuição de algum tipo de crime, mas sim fatos constrangedores na conversa entre os dois delatores, querendo que o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, fosse contratado pela JBS, e que oferecesse para ele dinheiro, querendo que ele contasse histórias, com certeza, de corrupção, que ele teria, para dizer dos ministros, para serem levados a Rodrigo Janot, oferecidos como prova numa delação premiada. Então, é um fato totalmente revoltante para a população brasileira. O principal fato é que o ex-procurador, que pediu demissão depois, logo na sequência, que começou a trabalhar num escritório, que fazia a delação premiada da JBS, o tal de Marcelo Milho, o fato grave é que ele teria ajudado os delatores para fechar o acordo com a Procuradoria-Geral da República. Nós não podemos deixar que isso contamine a Lava Jato. É uma outra esfera, lá em Curitiba, são os procuradores do Ministério Público, o juiz Sérgio Moura, a Polícia Federal, a Força Tarefa. De lá, não há uma vírgula para se falar em acordos, em tentativas de corrupção, em conversas atravessadas. O que nós temos que passar limpo, o que está acontecendo aqui em Brasília. São muitas autoridades citadas. Eu já relatei várias situações constrangedoras que eu, como um dos poucos integrantes da CPMI, da JBS, mesmo sendo um instrumento que a população desconfia, a CPI, CPMI, ela faz uma coisa muito boa. Ela traz a público todas essas conversas, essas gravações, as pessoas, a opinião pública pode assistir às denúncias, às acusações e formar a sua opinião. CPI pode não ter o resultado prático como do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, mas ele traz à tona aquilo que muitas vezes não apareceu em lugar nenhum. Também, hoje, devastador aqui, foi a operação da Lava Jato lá no Rio de Janeiro. Então veja, se já estava triste a situação internacional do Brasil, agora aparece a operação da Lava Jato Rio sobre corrupção, compra de votos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Você acredita no Comitê Olímpico Brasileiro? O senhor Nusman, o senhor conhecido como Rei Arthur, famoso já em investigações, a sócia desse empresário, teriam pago 2 milhões de dólares para comprar o voto de alguns países da Liga da África para que a Olimpíada fosse realizada no Rio de Janeiro. Então o Ministério Público Federal pediu o bloqueio de 1 bilhão de reais de Nusman, presidente do Comitê Olímpico, do tal Rei Arthur e da sócia desse empresário. Hoje, buscas em casas, sedes do Comitê Olímpico Brasileiro, prisões, e o senhor Nusman foi conduzido para ser ouvido pelo juiz Marcelo Bretas da Lava Jato, Rio de Janeiro. A imagem do Brasil no exterior já estava péssima por culpa de muitos políticos, de alguns empresários inescrupulosos. A imagem precisa ser restabelecida. Nós não podemos aceitar que o nosso país continue sendo alva de chacota internacional. É corrupção das obras e serviços, a Olimpíada, a Copa do Mundo, aos estádios de futebol, às licitações, desde o copinho plástico de cafezinho. E todos que tentam investigar acabam acuados, ameaçados, constrangidos, para que possam recuar das denúncias que fazem. Isso já aconteceu em duas CPIs comigo. E pode escrever. Escreva aí. Você que me acompanha todo dia aqui no Tolerância Zero, que acompanha nosso programa nas rádios, pelo Facebook, que vai acontecer de novo. Tudo que vier na CPI da JBS que a gente chutar, embalar e trazer para a opinião pública vão virar denúncias de novo contra quem Sérgio faz as denúncias contra os poderosos envolvidos nessas investigações. Então está aí. Encerrando esse nosso editorial de hoje, do Tolerância Zero, duas grandes ações. A primeira positiva, Polícia Federal de novo houve um Ministério Público Federal com autorização do juiz Bretas, lá do Rio, Lava Jato do Rio, tentando desmanchar um esquema feio internacional de corrupção do Comitê Olímpico Brasileiro, que teria comprado, corrompido, votos para a escolha do Rio para a Copa do Mundo. E o segundo, nós esperamos e queremos respostas do que vai ser feito agora. Vai sair a prisão do pessoal da JBS? Vão cancelar a delação premiada? Vão cancelar os benefícios? Os ministros citados vão apresentar defesa? Os deputados e senadores que estão citados vão ser indiciados? Vão abrir? A população brasileira agora quer respostas e a nossa função aqui no Tolerância Zero é cobrar essas respostas. Nós, brasileiros, queremos respostas. Doa a quem doer.